A gente vai falar muito de seleção brasileira mais tarde Porque a prioridade agora aqui é o Vascão da Gama Porque hoje à noite tem clássico na Série B Lembrando que você participa e volta pelo YouTube da Band de Rio Onde você está participando, né? E acompanhando com a gente Vasco e Grêmio em São Januário hoje à noite O técnico Zé Ricardo vai tentar sua quinta vitória em São Januário E ela, Tati Tavares, conta pra gente tudo sobre esse super clássico do futebol brasileiro Que acontece hoje à noite A força do Caldeirão vem motivando o time a cada rodada E novamente todos os ingressos foram vendidos Dessa vez uma carga um pouco maior, 22 mil O Vasco segue invicto na Série B É o vice-líder com 17 pontos, a 5 do Cruzeiro O Gigante da Colina em São Januário venceu os últimos quatro jogos O Grêmio, adversário dessa noite, passa por um momento turbulento Quatro jogos sem vencer na Série B Apenas um gol marcado na competição no mês de maio Roger Machado pressionado O momento pra pegar o Grêmio seja o pior possível Porque a gente sabe a força de um clube com a camisa pesada que o Grêmio tem Pra mudar essa situação dentro de campo Assim como o Vasco há um tempo atrás, como você falou 20 dias atrás, 30 dias atrás, passava por esse mesmo momento Zé vai promover mudanças no ataque Getúlio ganha a vaga de Raniel, por opção mesmo Eu tenho certeza que o sucesso do Vasco, se acontecer lá no final do ano Vai passar pelo pé do Raniel também Então, ele, lógico, ele quer jogar pelo fato do amor pelo jogo do futebol Mas ele entende de forma tão natural Às vezes eu tenho um cuidado pra falar, como eu falei com o Getúlio um tempo atrás E também falei com o Raniel E eles agem com uma naturalidade incrível Professor, se você quiser dar oportunidade pro Getúlio, tá tranquilo A gente, pô, entende, vai precisar de todo mundo Figueiredo retoma o lugar que foi ocupado pelo chileno Palácios na última partida E o lateral Gabriel Dias deve voltar a ser titular depois de cumprir suspensão O Meia Andrei foi convocado pra seleção sub-20 Mas fiquem tranquilos vascaínos Ele vai jogar hoje O Vasco entrou em um acordo com a CBF E o jogador só vai se apresentar depois do jogo com o Náutico na próxima terça-feira Clubes tradicionais, momentos distintos E o mesmo foco, fazer uma boa campanha para retornar à elite As probabilidades dizem que a cada dois jogos você tem que estar numa média de quatro pontos E a gente comentando isso no início do ano, não tá nada em papel Mas comentando com a direção Entendemos que se a cada bloco de quatro jogos, ou seja, 12 pontos Você tiver entre 7 e 8 pontos Você estaria credenciado a uma das quatro vagas lá É isso Olha pra mim aqui Esse programa tá nojento Tá nojo Mas a gente tá nojo, Edu Sabe quem tá assistindo? A gente mandou foto aqui no celular do Edu Fui Clear Tiago Silva O monstro Zagueiraço Beijo, Tiago Tirada da Coreia do Sul Tirada da Coreia Que jogou também no Fluminense Tem o carinho e o amor da torcida do Fluminense E desse programa aqui, a gente estuda o Tiago e Silvete Nós somos fãs mesmo Um beijo pro Tiago Obrigado pela audiência Tamo junto Vamos falar de Vasco Carlos Alberto Raniel Jogou no Santos Jogou no Cruzeiro Muita gente falando que por um jogo cascudo como esse contra o Grêmio hoje à noite Era melhor o Rani Mas vai o Getúlio Que tem nome de craque Tô zoando Que era muito fácil Mas parece que vai o Getúlio pro Figueiredo que volta Como é que você vê isso daí? Melhor apostar na casca do Rani Que é um cara, né? Ou o Getúlio que jogou Tom Benci, Havaí E acho que no Passos Ferreira No último eleitor também De Portugal GV Eu acho que o Zé tem que oportunizar sim Mas eu, Carlos Alberto Eu não tiraria o Raniel Nesse momento Mas ele tá tendo cuidado De não perder O jogador Tanto que ele dá moral Ele fala que o acesso Ou o título Vai passar pelo pé do Raniel Então é importante Deixar O jogador que ele tira Ele deixar esse jogador motivado Mas eu iria de Raniel Edu Figueiredo O Dinamitinho Tá de volta Jogo pra se consagrar, né? Deixa o cara, rapaz Acabou que ele tem a estatua lá do Figueiredo Figueiredinho Primeiro que acompanho o relator Tô com o Carlinhos Nesse tema Respeito do Raniel Não tiraria agora Deixaria o Raniel É, porque eu não acho Que o Getúlio Tá num momento Tão diferente assim O Raniel Tá numa retomada de carreira Era óbvio que ele ia ter oscilação Ele não é gênio Pra que jogue 100 jogos seguidos Lá em cima É óbvio que teria oscilação Mas ele acha que ele é um cara Mais presença de área Um cara que empurra mais A última linha pra trás Da zaga do time adversário E eu não tiraria ele Mas o Zé tirou Vai tirar no caso, né? E vão torcer pra que o Getúlio vá bem Cara, esse moleque pra mim É o melhor jogador do Vasco Na temporada Acho que o Nenê teve Teve uma quedinha De rendimento O Nenê precisa bater no gol Fazer gol O Nenê é um cara muito participativo Mas Talvez tenha revelação Melhor não Talvez o melhor seja o Nenê mesmo Mas a revelação Seja o Figueiredo Porque é muito jovem Tem muita personalidade E o Vasco precisava De um cara forte Do lado esquerdo Ô Edu Vou jogar uma pra você daqui a pouco Mas eu quero saber Do Carlos Alberto Que já enfrentou o Grêmio Algumas vezes O Zé Ricardo falou Que é pior enfrentar o Grêmio Nessa situação Vem de quatro empates O Roger Machado Com a faca no pescoço Muita gente, né? Pedindo a cabeça do Roger Machado Lá A imprensa gaúcha Eu não sei se é pior Se é pior enfrentar o Grêmio Assim não O que você acha? Não, eu não concordo Pior é enfrentar o Grêmio Num momento que o Grêmio também O Grêmio O Grêmio nessa situação Tá nas cordas, né? Tá com a faca no pescoço Ele faz isso pra tirar um pouco O peso e a responsabilidade Que tem a partida É óbvio que é um jogo difícil Mas eu prefiro enfrentar o Grêmio assim Lógico que essa situação É grande oportunidade do Grêmio retomar Retomar Mas só que o Vasco vive um momento melhor Então pro Vasco é melhor Enfrentar o Grêmio assim Edu, Roger Machado Cai? Se perdeu hoje? Acho que cai Falamos ontem até sobre isso também Jogo de seis pontos O Grêmio é muito grande O Grêmio é muito grande O Grêmio tem a maior folha da Série B Disparado O Grêmio tem jogadores pra... Eu apostava no Grêmio campeão Tá? No início da competição Apostava sim Acho que o Grêmio fosse ganhar Com bastante margem Assim Mas não tá encontrando Repito O Roger tem que se preocupar mais Com o que ele faz Dentro do campo Do que lacração na internet E se ele tá preocupado Fala galera Carlos Alberto aqui na área falando Já que você chegou até aqui Se inscreve no canal Toca o sininho E ativa as notificações Valeu Um beijo E aquele abraço